Acabei de receber um telefonema do presidente Putin. Um dos assuntos mais importantes que nós tratamos aqui é a possibilidade de nós virmos a receber a vacina de Sputnik, daquele país. Logicamente, dependemos ainda de resolver alguns entrados aqui no Brasil e estamos ultimando contatos com as demais autoridades, entre eles a visa de como nós podemos efetivamente importar essa vacina. Barra, com a palavra. Atendendo a esse convite do seu presidente Jair Bolsonaro, a Anvisa aqui está e temos nesse contato que o presidente acabou de realizar com o presidente Putin a confirmação do envio da nossa missão, uma missão de vigilância sanitária à Rússia, já com o ok, com o de acordo da Rússia nesse sentido, para que possamos efetuar a inspeção nas instalações de produção, tanto de insumos quanto da própria vacina. E também, presidente, está previsto para que esta semana a Anvisa receba, em suas instalações aqui em Brasília, o senhor embaixador Alexei, da Rússia, também nessa mesma tratativa. Esperamos, inclusive, caso aprovada a vacina Sputnik, nós viemos a produzi-la no Brasil. É isso aí, uma reunião de curva de alto nível, onde se discutiu a questão da vacina Sputnik, como o presidente Bolsonaro já tem reiterado, as vacinas têm que ser aprovadas pela Anvisa, o Ministério da Saúde já tem tratativas, seja com o Fundo Gamalé, seja com a Fábrica Nacional, e assim que houver uma superação das questões regulatórias, estaremos aplicando a vacina aqui no Brasil, beneficiando a população brasileira. Uma conversa muito produtiva, se Deus quiser, brevemente estaremos resolvendo essa questão da vacina Sputnik. momento em qual agradeço ao presidente Putin da maneira como tratou esse assunto com o Brasil.